Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero falar sobre como foi o processo de conseguir chegar aqui em Miami, já estou aqui hospedada no hotel, porém a hospedagem eu vou falar no próximo vídeo, combinado? Hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi o processo depois que a gente decolou, até na verdade um pouquinho antes que eu quero compartilhar com vocês e depois até a gente conseguir chegar até passar lá pela alfândega, fazer as nossas declarações. E assim que vocês também aprendam como que funciona e coloque aí nos sonhos de vocês essa realização também. Perfeito? Tudo planejado, tudo certinho. Antes da gente decolar, eu vou compartilhar, a gente passa lá pelo... a gente primeiro despacha as malas e fica com alguma bagagem de mão. No caso eu fiquei com a minha mochila, que estava com notebook, câmera, essa parte mais eletrônica e uma bolsinha com os recursos financeiros. E minha mãe também, a gente levou uma bagagem de mão com algumas roupas e o meu TCC. Então foi isso que a gente levou. Antes de decolar, antes de entrar, na verdade, no avião, foi solicitado para que fosse revistado a nossa mala. Então a gente passou pelo raio-x, deu tudo certinho, não teve problema nenhum. E aí, enquanto a gente estava na fila, eu inclusive peguei a fila preferencial com a dona Maria e pediu para que fosse revisto lá pela segurança a nossa mala. Normal, dona Maria ficou lá do lado de fora, a minha mala lá foi revistada e seguimos adiante. Quando a gente entrou no voo também, um rapaz que estava na nossa frente, já estava lá acomodado tudo, pediram para ele sair com a mala dele para também fazer esse processo de revista. Então, houve informações e orientações. Caso você tenha mala de mão, tem algumas restrições, tem o que pode e o que não pode ser levado, o que pode ser despachado na bagagem que vai embaixo. Então, tenha cuidado e atenção com o que vocês estão levando em cima ou pretende levar, porque pode ser fiscalizado e retido. Perfeito? Então, mesmo que passe lá no raio-x, é necessário que também aconteça ou venha acontecer algum tipo de fiscalização. Perfeito? Então, como não tínhamos nenhum problema, seguimos. Quando desembarcamos, o voo foi tranquilo para descer, muito, muito bem conduzido e ficamos um tempinho esperando para que achasse um local, para que o voo pudesse fazer a sua parada efetiva total e a gente conseguisse desembarcar. Logo que a gente desembarca, a gente tem acesso, lá é um pouco grande, vai andando lá algumas pistas, mas a gente tem acesso ao processo lá da alfândega aqui nos Estados Unidos, que você tem, está automatizado. Da última vez que eu vim, você preenchia uns formulários dentro do avião. Hoje não precisa mais, pelo menos aqui em Miami. Então, tem uns guichês eletrônicos onde você coloca o seu passaporte, no caso eu coloquei o de Dona Maria. Você coloca as informações validas que tem ali, o que é, o que você vai fazer, com quem você vai. Se tem mais pessoas, então se tem famílias, é uma máquina para cada um. E, dependendo pelo que eu entendi, se der tudo certinho ali, você já pode seguir adiante sem precisar falar com a Polícia Federal. Então, dando alguma informação lá, no meu caso, saiu um relatório do meu, uma fotinho e as informações. Como o meu visto já tem cinco anos, da minha mãe é mais recente, então acredito que esse sistema de automatização acabou sendo muito mais efetivo para quem tirou um visto novo. Então, o meu processo já tem mais de cinco anos. E aí, depois a gente foi para a fila para conversar lá com o policial. A gente coloca as nossas digitais, tira foto da gente para validar que é a gente. Eles perguntam o que a gente veio fazer, aonde a gente vai. Então, a gente falou o que a gente veio fazer. Quanto que nós duas estávamos carregando de recurso. Então, existe um limite de 10 mil dólares que você pode carregar aí para a sua viagem. Então, é importante também ter essa atenção e cuidado. E, no meu caso, como eu tenho um visto num passaporte que já está vencido e um passaporte novo sem visto, então eu tenho que andar com os dois. Então, na hora de apresentar, também apresentei os dois. Passamos por essa fase, tudo tranquilo e nos dirigimos lá à saída do processo. Então, num próximo vídeo, a gente continua falando como que eu saí do aeroporto até o hotel. Tem pérolas por aí, acredite. Tá bom? Então, caso você tenha um sonho de fazer uma viagem, esse é um passo importante, né? Que é como que eu faço sair do meu país e entrar no outro. Como que é esse processo mais burocrático. Mas que tudo dá certo. E é importante que a gente tenha essas informações, esses esclarecimentos, para que a gente tenha um voo tranquilo. Perfeito? Beijos. Até o próximo vídeo. Comente o que vocês estão achando dessa experiência, desse compartilhar. Alguns vídeos eu vou tentar fazer no local onde eu estiver. Outros, provavelmente, eu vou fazer do hotel. Então, não estou tendo muito tempo em relação a já preparar certinho. Eu quero depois compartilhar alguns trechinhos de locais que eu estou filtrando também. Mas aí, depois eu faço essa parte de edição e compartilho com vocês. Tá bom? Beijos, sonhem, acreditem. É possível. Depende de nós. E começa lá com os pequenos valores. Todas as realizações que a gente deseja. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.